Salve galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nessa localização aqui onde eu estou, eu vou mostrar a vocês como conseguir a lágrima rachada espinosa. Então basicamente galera, a gente vai vir por aqui. É uma lágrima que vai dando mais dano dos inimigos quando vocês adicionam ela ao elixir de vocês. Por isso eu acho ela bem importante, não é daquelas que é temporária, não. Vocês põem no elixir de vocês e ela vai dando dano. Aqui eu me enganei no caminho, em vez de vir para a parte de baixo, vocês vão para a parte de cima. E como todas essas lágrimas, para a elixir ela costuma estar no boss daquele de árvore, que nesse caso vai estar aqui. Só chegar aqui e vocês já vão ver logo o boss, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa, eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Vocês derrotam o boss e pegam a lágrima. Mais uma vez, quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero ver o like e o comentário de vocês. Valeu, falou e fui.